O que é meu primeiro, primeiro, sabe o que é o primeiro? Primeiro vídeo que eu vivo no canal hoje, dentro do meu primo, meu primo, ela já foi pra casa dela, aí eu tô aqui com o outro, aí ela me ensinou a fazer isso, mas eu quero que vocês dêem like, por favor, dê muito like, se inscreva aí no canal, não se esqueça, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.